Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava preso e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá, em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da Salvação Canta a você. Canta a você. Segura um pouquinho, não sai daí não, fica aí. Vossas palavras são espírito e vida. E essa é uma das palavras que mais me causa tremor e temor. vocês ouviram no Evangelho, afastai-vos de mim malditos. Como é que uma palavra dessa pode ser espírito e vida? mas como é bom como é suave aos nossos ouvidos ouvir hoje e um dia vinde bendito de meu Pai para a casa que meu Pai preparou desde toda a criação. Aí sim quando ouvimos isso podemos cantar. Oh Senhor Vossas palavras são espírito e vida Quando escutamos isso Oh Senhor Vossas palavras são espírito e vida Mesmo quando o Senhor diz como nós ouvimos no Evangelho Afastai-vos de mim malditos Mesmo neste momento a palavra de Deus é espírito e vida e justamente porque é espírito e vida aquilo que é morte é afastado dele Nós nos deparamos com esse capítulo 25 de São Mateus que é uma representação do juízo final No fim dos tempos quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os seus anjos então se sentará no seu trono todos os povos vão ser reunidos diante dele e ele separará aqueles que são os benditos e os malditos se o mundo e nós lembrássemos apenas deste capítulo de São Mateus todos nós aqueles de barba e aqueles sem barba colocaríamos nossa barba de morro porque não é uma enganação que acontece ninguém pode chegar a este momento de juízo final como estou dizendo é uma representação do que vai acontecer ninguém pode chegar dizendo fui pego de surpresa porque há quantos anos Jesus já nos disse isso e há quanto tempo quantas vezes essa palavra é repetida mas antes de nós tremermos com essa palavra porque cada vez que eu ouço e eu não posso somente ouvir mas eu tenho que também proclamar cada vez que eu presido uma santa missa eu tenho que dizer o que o Senhor dirá àqueles que são os malditos aqueles que não fizeram da própria vida espírito e vida e tenho que dizer o que será dito afastai-vos de mim malditos ide para o fogo eterno preparado não para você mas para o diabo e os seus anjos Deus não preparou isso para ninguém que não seja o diabo e os seus anjos mas imaginemos a dor do coração de Deus neste momento alguns teólogos vão dizer que neste momento não vai precisar de palavra nenhuma como eu estou falando aqui é apenas uma representação mas alguns teólogos vão dizer que quando nós nos deparamos com Deus que é luz e amor não vai se precisar falar absolutamente nada porque o amor de Deus naquele momento para aqueles que não viveram vai dizer no nosso coração porque que eu não fui amor na minha vida a luz de Deus naquele momento vai dizer no fundo do nosso coração porque que eu não fui luz no mundo porque que eu não fui luz na minha vida não vai precisar falar absolutamente nada Deus não vai ser aquele que vai bater o martelo como juiz mas a própria presença de Deus que é luz que é vida que é espírito como nós cantamos o salmo é que se colocará diante de nós e a própria presença de Deus sem falar absolutamente nada é que vai chegar até nós e se não encaixar em nós nós vamos para o lado esquerdo e os outros irão para o lado direito só que para entendermos melhor isso o Senhor com muita delicadeza com muito respeito a cada um de nós nos compara a ovelhas e cabritos não saia dessa missa não saia assim o próprio Senhor diz como nós ouvimos no evangelho como um rei que junta o seu rebanho e começa a separar as ovelhas para o lado direito os cabritos para o lado esquerdo e para nós entendermos melhor é preciso que nós entremos na psicologia da ovelha e do cabrito com todo respeito aos psicólogos pelo amor de Deus para não ter problema de processo então para que nós entremos no mundo da ovelha e do cabrito a ovelha tem uma característica para nós aprendermos e ficarmos do lado direito direito de Deus docilidade a ovelha tem uma outra característica para que nós possamos aprender e ficar do lado direito do Senhor ela precisa de um pastor e a ovelha tem uma terceira característica para que nós possamos aprender e ficar do lado direito do Senhor a ovelha reconhece a voz do pastor para nós renunciarmos a vida de cabritos com todo respeito estou usando a palavra do evangelho para nós renunciarmos de uma vez por toda a vida de cabrito uma vez por todas o cabrito não é nada dócil o cabrito é rebelde o cabrito é revoltado sabe aqueles adolescentes revoltados que você olha para ele e fala que é tem muito adolescente de 50 60 anos ainda andando por aí fora é uma cara feia fechada e se olhar para ele dá até medo porque ele já encara você quem é que está olhando para mim isso é um cabrito com todo respeito ao cabrito usando a palavra que Jesus está usando vai não dizer que eu sou bruto Jesus está dizendo está nos chamando de cabritos e ovelhas o cabrito não é dócil como a ovelha por isso que o cabrito é colocado no lado esquerdo o cabrito acha que é dono de si mesmo ele não precisa de um pastor ele não precisa de alguém que guie ele quantos de nós temos uma vida de cabritos volto a dizer com os adolescentes nós todos que já passamos pela adolescência nós quando somos adolescentes a coisa melhor que existe é quando nós podemos chegar em casa depois das dez da noite porque nós já nos sentimos dono do nosso nariz minha mãe deve estar assistindo em casa a maior alegria que eu tive quando adolescente foi quando ela e meu pai disseram assim toma está aqui a chave de casa nós nos eu me senti o dono do mundo naquele dia postura de cabrito o pior de tudo é que ainda cabritos com 41 anos cabrito com 50 60 que não precisa de um pastor e o pior a postura do cabrito a terceira postura do cabrito é que ele não reconhece a voz do pastor que Deus dá pra ele e por isso que ele é um perdido na vida e por isso que qualquer voz é atraído atrai ele qualquer voz ele se sente atraído por ela isso é a postura do cabrito por isso que Jesus está dizendo a ovelha vai ser colocada à minha direita porque a ovelha é dócil e eu não estou dizendo que ser dócil seja bobo não dócil significa pra você entender dócil é aquele que obedece a palavra obediência vem do latim ob audire significa ouvir de perto o que é obedecer o que é ser dócil é você ouvir de perto do coração de Jesus o que ele tem dito a você ob audire ouvir de perto a ovelha é dócil o cabrito é rebelde quem é que está olhando pra mim o cabrito é assim se você fala isso aqui é de madeira só pra contrariar o rebelde o cabrito vai dizer não isso aqui é ferro aí você fala ah é ferro não não é madeira o cabrito é assim sempre do contra a ovelha ela se reconhece sonsa e por isso necessitada de um pastor meu irmão e minha irmã se você quer ficar do lado direito do senhor neste momento do evangelho se reconheça sonsa nesse dia sonsa é aquele que sabe que olha pro alto fala assim será que é alto o abismo por isso precisa do pastor sozinho eu não consigo caminhar senhor o rebelde do cabrito não vai fazer isso ele se acha o dono do mundo estufa o peito parecendo o pento de pomba e diz eu posso eu consigo e eu vou coitado a ovelha por terceiro lugar ela reconhece a voz do pastor porque ela escuta de perto ela é doce porque ela escuta de perto ela reconhece a voz do pastor o rebelde não reconhece voz nenhuma porque ele se acha que basta sozinho que caminho você quer escolher ser cabrito vai ser cabrito durante a vida inteira mas meu irmão e minha irmã não é sensacionalismo nem causar medo a ninguém mas eu não posso dizer o que não está dito no evangelho chegará um dia no fim dos tempos em que o senhor olhará para aquele que não foi dócil para aquele que não o aceitou como pastor e para aquele que não reconheceu a sua voz e dirá ide para o fogo eterno preparado não para você mas para o demônio e os seus anjos você vai estar lá de penetra e vai ficar lá sem ser o seu lugar mas se você escolhe durante a tua vida não é no fim da vida não quem é que sabe quando vai ser o fim da vida não vou deixar agora quando eu ficar velho coitado de nós isso nunca vai me acontecer eu não tenho problema nenhum veja minha vida que coisa linda daqui a pouco a irmã morte pode bater na sua porta a irmã dor o irmão sofrimento a irmã perda não escolhemos ser ovelhas no fim da nossa vida porque nós não sabemos quando será e o senhor hoje nos dá não somente as características da ovelha e do cabrito mas ele nos dá um percurso a seguir para sermos ovelha primeira coisa nós ouvimos no evangelho senhor quando foi que tivemos com fome com sede quando tivemos nu quando tivemos senhor precisando e fomos te ajudar Jesus vai dizer cada vez que fizestes isso a um desses pequeninos foi a mim que fizestes a primeira coisa para nós passarmos de cabrito para ovelha é reconhecer Jesus no outro ah padre como isso é difícil aquela pessoa simpática é fácil mas aquele satanás personalizado daquela pessoa que eu encontro toda vez que me dá até um arrepio na espinha ali não tem Jesus não tem e o caminho para nós trilharmos para passarmos a ser ovelha passa pelo aquela pessoa quer ser ovelha o caminho é passar por essa pessoa que te fez sofrer e dizer eu vejo Jesus nessa pessoa ah padre mas isso dói demais então se vira com Jesus que foi ele que escolheu estar nessa pessoa foi ele quando você se deparar com Jesus na sua frente diga porque é que o senhor se escondeu naquela alma eu tinha um professor um professor de exegese bíblica um italianinho desse tamanhinho um homem com uma sabedoria gigantesca já era até professor emérito mas estava lá dando aula para nós ele dizia a única coisa que eu vou perguntar para Deus quando eu chegar lá se eu chegar lá a única coisa que eu vou perguntar porque é que o senhor se escondeu naquela pessoa que me fez comer o pão que o diabo amassou Jesus quer se esconder naquela pessoa então meu irmão minha irmã não percamos a oportunidade de ser ovelha porque ninguém sabe quando vai chegar esse julgamento a primeira via é ver Jesus no outro meu Deus mas é difícil mas ele está lá a segunda via que nós ouvimos o livro do Levítico que diz assim o senhor falou a Moisés dizendo fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz e lhes sede santos porque eu o senhor vosso Deus sou santo eu não sei qual é o seu projeto de vida nós estamos no começo do ano eu não sei quais foram os projetos que você traçou até o dia 31 de dezembro deste ano mas se você quer deixar de ser cabrito e passar a ser ovelha tenha um único projeto na sua vida e ele se chama santidade e ser santo é simples ser santo é simples pode ser difícil é se não fosse o nosso negócio como gosto sempre de dizer o nosso trata era com alguém deitado numa rede bem tranquilo meu irmão meu irmão nosso trata é com alguém pendurado numa cruz mas o segredo está aí se você quer deixar que você quer vir para o lado das ovelhas e deixar de ser rebelde como cabrito de deixar de ser um ignorante um esnobe como cabrito e diz você quer deixar de ser um surto porque o cabrito não escuta a voz de ninguém tenha um projeto de vida para 2019 santidade custe o que custar mesmo que seja o meu sangue se não não adianta se não estamos fazendo um belo de um teatro aqui a partir de mim que estou com essa roupa parada toda se nós não temos um projeto de vida e esse projeto de vida é santidade nas pequenas coisas se você não sabe ser santo Papa Francisco lançou uma carta ano passado gaudete et desultate alegrai vos exultai porque ser santo é simples e o Papa dá um roteiro de santidade nas pequenas coisas um roteiro de santidade que nós pensamos que ser santo é grandes coisas não quem é o santo o santo é aquele que vive com o olhar fixo em Deus nas pequenas coisas da vida esse é o santo por isso que se nós queremos ser ovelhas participarmos deste rebanho estou falando porque aqui é a minha direita tá não estou ficando doido não aqui não é as ovelhas aqui não é o cabrito porque aqui é a minha direita e aqui é a minha esquerda se você quer participar deste rebanho que é a minha direita primeira coisa veja Jesus na pessoa que está do seu lado naquela pessoa Jesus mas como o senhor foi se esconder naquela foi ele se escondeu naquela mas ele me fez tanto mal mas ele está lá dentro oprimido mas está lá dentro façamos um processo maieutico que palavra feia é essa padre processo maieutico é um processo de parto para quem sabe de filosofia socrática sabe muito bem disso o que é um processo maieutico é você fazer com que nasça o melhor da pessoa isso você vai fazer e encontrar Jesus nela porque Jesus está lá dentro segunda coisa para ficar como ovelha e deixar de ser cabrito ter um único projeto de vida como a palavra está dizendo ser santo como o senhor vosso Deus é santo mas eu nunca vou ser santo como Deus mas Deus é porque é santo por inteiro e nós também queremos e nós também devemos desejar sermos santos por inteiro mas aí tem aquela terceira mais difícil que diz também Levítico no finalzinho da leitura que nós ouvimos não procures vingança nem guardes rancor aos teus companheiros amarás o teu próximo como a ti mesmo se queremos estar no rebanho das ovelhas e não dos cabritos se queremos estar no rebanho das ovelhas para que no dia final no dia glorioso do senhor nós possamos ouvir dele vinde benditos de meu pai para a casa que ele preparou desde o início da criação e não queremos mais correr o risco de ouvir afastai-vos de mim malditos ame o próximo como a ti mesmo mas aqui tem um grande segredo não é só amar ao próximo mas é amar ao próximo como a nós mesmos mas como eu vou amar o outro se eu não me amo como eu vou amar alguém se eu não me amo padre eu me amo para onde você tem levado a sua vida para onde as tuas escolhas tem te levado meu irmão e minha irmã quantos de nós e volto a dizer quantos nessa cidade grande pessoas sem sentido que no momento de desespero pensam até em tirar a própria vida como é que essa pessoa pode amar o outro como a ela mesma se ela não consegue se amar como é que eu posso amar o próximo de forma verdadeira se eu me amo apenas para obter prazeres ao meu corpo seja no comer seja no beber seja no ficar seja no transar seja no sei lá o que mais não é somente amar o próximo mas é amar o próximo como eu me amo e como eu estou me amando para onde eu tenho levado a minha vida que é única ei olha aqui para mim por mais bonitinho que você seja você não é gato por mais bonitinha que você seja por mais que tenham te chamado ei gatinha você não tem sete vidas você só tem uma e para onde você tem levado a sua vida como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não me respeito se eu não me amo se eu não me busco conhecer aquilo que está mais profundo do meu ser num processo sincero dolorido mas verdadeiro de achar você preso dentro de você mesmo nesses nossos tempos de redes sociais nós fizemos uma passagem desastradora deixamos de ser pessoas e passamos a ser personalidades ou melhor personagens deixamos de ser pessoas e vivemos agora como belos personagens nos adaptando ao meio ah não eu não vou usar um sinal cristão porque o meu meio não me permite ah não os meus amigos vão porque eu não vou aí começa aquela comunicação do inferno quando a pessoa me chama e fala padre vem cá eu tenho um negócio para contar para o senhor me dá um arrepio na espinha que eu falo meu Deus lá vem a comunicação do inferno fofoca volte a ser pessoa para que você ame aos outros como pessoas que eles devem ser deixemos de ser personagens neste mundo nos adaptando porque tem mais likes porque tem mais visualizações porque tem sei lá o que mais quantos artistas são desse jeito e muitas vezes começam porque dão ibope dão audiência e quando vem não consegue mais voltar ao que eles eram personagens claros mas que muitas vezes não conseguem nem mais arrancar a própria peruca acabou o carnaval tiremos as nossas máscaras e não a coloquemos mais porque meu irmão minha irmã para ser ovelha é preciso amar o próximo como a mim mesmo mas como eu vou amar o outro se eu não sei mais quem eu sou eu sou o que o meio me fez ser e eu passei a ser um personagem e não mais uma pessoa quantos de nós por exemplo nas redes sociais nos colocamos como aquilo que nós não teríamos capazes de fazer não seríamos capazes de fazer em praça pública o criador do twitter por exemplo a intenção dele era falar em 140 caracteres o que nós falaríamos em plena praça pública quanta bobagem nós temos visto pelas redes sociais de pessoas que só para serem amassageadas na própria consciência se tornam personagens e meu irmão minha irmã deixa eu te dar uma esperança até este momento como começa o evangelho quando o filho do homem vier em sua glória acompanhados de todos os seus anjos estes então se assentará no seu trono todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros até este momento o senhor vai insistir com você para que você volte a ser ovelha e deixe de ser cabrito para que você volte a ser pessoa e deixe de ser somente uma personalidade ou um personagem e aqui tem o caminho a ser feito ver Jesus nas pessoas ter um único projeto de vida custe o que custar santidade e o terceiro eu só serei capaz de te amar se eu me amar se eu me uso eu vou te usar se eu não me respeito eu não te respeitarei se eu abuso de mim eu vou abusar de você mas se eu me amar eu vou te amar eis o caminho para sermos ovelhas e um dia todos nós com a graça de Deus ouvirmos vinde benditos de meu pai para o reino que ele preparou a você desde a construção do mundo fique em pé essa que é a mais difícil a terceira como eu vou amar o meu próximo se eu não me sinto amado é a mesma música ninguém te ama como eu como eu vou amar o próximo se eu não me sinto amado quero convidar você a olhar aqui a maior prova de amor por você olhe para a cruz e veja que alguém te ama que alguém morreu por você e por isso vale a pena todo esforço vale a pena o projeto de vida chamado santidade vale a pena mesmo que doa encontrá-lo naquela pessoa que te fez sofrer e chorar vale a pena amar quem quer que seja como você amado e por isso você pode amar ninguém te ama como ele meu irmão minha irmã mas você quer um amor maior do que esse qual quem criador de ideologia foi capaz de fazer isso por você qual grande líder do mundo foi capaz de fazer isso por você não importa o que você fez hoje é o dia de você deixar de ser cabrito e passar a ser ovelha e a motivação maior está aqui na sua frente é Jesus pregado na cruz porque aqui não foi a última palavra nós sabemos que daqui a pouco nós celebraremos a Páscoa mas antes é preciso trilhar este caminho de quaresma olhando para esta cruz e dizer eu posso seguir em frente porque alguém me deu o que ninguém me deu ele me deu o que ninguém me deu para que que eu vou seguir qualquer outra coisa se eu posso seguir Jesus Cristo ninguém te ama como ele você sabe então canta tenho esperado olhe para a cruz este momento tenho esperado tenho esperado que vieses a mim tenho esperado que me falo olhe e cante é ele cantando eu sei bem eu sei bem que tens vivido sei também canta sei também que tens chorado eu sei bem que tens sofrido eu sei bem que tens sofrido pois permaneço ao teu lado você não está só pois permaneço ao teu lado nega os seus braços pra ele e proclame o que ele te diz ninguém te ama como eu ninguém ninguém te ama como eu olha pra cruz olha pra cruz este é a minha grande prova ninguém te ama ninguém te ama como eu canta forte cante ninguém te ama como eu como eu cante ninguém te ama como eu olhe olhe pra cruz olhe pra cruz foi por ti porque eu te amo ninguém te ama ninguém te ama a segunda estrofa como eu eu sei bem o que me diz ainda que não me reveles ainda que nunca me fales eu sei bem que tens sentido ainda que nunca me reveles tudo da canção nova em um só lugar canção nova play